Música Bancada CNRT for no imbago governo, atorral o recrutamento funcionário fom urzente, onde destaca a instituição Serva IP no AIFA SIP. Bancada CNRT atorizense, tamadadão, instituição Iperuan, e enfrenta o problema menos recursos humanos. Atual o atendimento para o público, liga o serviço, serve, e resiste a atividade comercial no AIFA SIP, e tem ralo fiscalização, base a sangue, e o prazo. Instituto Público Ruan, e enfrenta o problema recursos humanos. A fom funcionário e a instituição Ruan, e barra, termina o contrato, e a fula em dezembro, dinam 4. Nune vice-chefe bancada CNRT, patrocinou Fernandes, for no imbago governo, atual o leis, processo de recrutamento. O de plenche fatem, e bem mamu, nune belgarante na fatem funcionamento instituição Iperuan. E o processo será avaliação, tamadão, e tem, para que eu me gale o recrutamento, o contrato, e tem, o contrato, e que desnina natureza, se deixam o contrato, termina, e que nem lausculpa, quem dausculpa, e que, e tem, o contrato, e que, a casa, que, e que, termina, e que, seminguem, e que, a casa, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL